Resumo semanal Poliana Moça Capítulo 126, segunda-feira, 12 de setembro Poliana e Eric estão namorando. Por confusão na escola, Eric leva a suspensão, sendo afastado por 15 dias da rádio da escola. Celeste deseja mais dinheiro de Tânia. Otto faz chamada de vídeo para Tânia e pede para ela se cuidar em relação ao heptavírus. Poliana fala para Eric junto com ela para contar a novidade para Otto. João passa pelo novo casal e parabeniza o início do namoro. Eric chega na casa de Poliana e anuncia a Otto que pediu sua filha em namoro. Cass e Gleice vão até Luke Fortec assinar contrato. João pergunta a Bento se ele sabia do plano de Eric em pedir Poliana em namoro. Otto conversa com Poliana sobre a reação da notícia do namoro. Otto pergunta se sua filha aceitou se envolver por pressão ou se realmente gosta do menino. Cass insiste para Luca dar mais uma chance para Song no processo seletivo. André afirma a Raquel que ela está devendo jantar de verdade a ele. Marcelo nota a Eric e Poliana no intervalo e descobre que eles estão juntos. Otto conversa com Luísa sobre o relacionamento da filha. João admite para Marcelo que ainda gosta de Poliana. Capítulo 127, terça-feira, 13 de setembro. Marcelo aconselha João a abrir o jogo com Helena. Song vê um vídeo de Cassie no perfil das redes sociais da Luke Fortec como nova contratada e fica com inveja. Eugênia tem insegurança e medo de perder os filhos. Cláudia diz para ela admitir fraqueza a Davi e falar a verdade à família. Sarah revela que encontrou informações do número recorrente que realizou ligações para a portaria da casa de Roger. O telefone está cadastrado no endereço da casa de Tânia. Luíde convida Song para ir ao clube. Song alega que está chateada porque Cassie deu um jeitinho de prejudicá-la no processo seletivo da Luke Fortec. Luíde duvida da atitude de Cassie e incentiva Song a conversar com ela. Eric avisa a Helena que ficou sabendo pela Song que Cassie deu um jeitinho de prejudicar os participantes da Luke Fortec. Por isso ela foi a única aprovada. Joana declara a Cláudia que quase beijou Sérgio. Marcelo pergunta a Glória se Tânia entra muito em contato com o porteiro do prédio para conversar com ela. No esconderijo, Pinóquio se torna impaciente e fica pulando em uma perna só. Joana comunica a Sérgio para eles tentarem se resolver, mas com uma condição, terapia de casal. João resolve terminar com Helena. Capítulo 128, quarta-feira, 14 de setembro. Cassie descobre a fofoca do término de João e Helena e repassa para Poliana, que sorri com a notícia. Cassie questiona Poliana se ela está arrependida do pedido de namoro de Eric. Eugênia e Davi apoiam Helena no fim do relacionamento com João. Sérgio e Joana começam a terapia de casal. Eugênia diz a Davi que teve medo de revelar que a mãe biológica das crianças entrou em contato. Helena cutuca Cassie achando que ela sabotou o processo seletivo. Elas começam a brigar. Jefferson pede Brenda em casamento. Bento pergunta a Eric como é namorar. O garoto popular responde que ainda não beijou Poliana, pelo menos não nessa fase do namoro. Cassie fica chateada com Helena e Song por explanarem verdades. Eugênia afirma que leu uma reportagem na biblioteca municipal e que o Pinóquio já tinha sido roubado antes, mas foi recuperado e que tentou roubar o boneco foi o pai de Roger. Cassie acobra a Song. Roger leva Pinóquio na Look for Tech para Luca conhecê-lo. Capítulo 129, quinta-feira, 15 de setembro. Tânia volta de viagem e está com dor de garganta. Otto pergunta a Tânia qual a relação dela com Roger. Song pede desculpas para Cassie. Pinóquio diz para Luca na cara de Roger que o vilão está mentindo para o jovem empresário. Walt Disney e Violeta aparecem de surpresa e disfarçados na Look for Tech. Luca se mostra interessado no boneco. Walt Disney e Violeta exigem participar de todas as reuniões de negociação e ameaçam entregar provas dos crimes que ele cometeu. Eugênia decide falar a verdade para os filhos sobre a mãe biológica. E o Peclo continua a investigação do Pinóquio. O clubinho pensa em ligar para Otto e oferecer ajuda. Luísa mostra a papelada para entrar no processo de adoção. Brenda fala para Raquel sobre o pedido de casamento de Jefferson. Capítulo 130, sexta-feira, 16 de setembro. Pedro e Chloe perdoam Eugênia. Otto vai conversar com Glória sobre Tânia. Celeste contra Tânia. A mãe tem febre e passa mal. Glória admite que pediu a Tânia junto ao porteiro monitorar a entrada de Otto. Eric e Poliana tentam se beijar. João chega e pede para conversar com Poliana. João afirma para a garota que terminou com Helena e percebeu que não a amava de verdade. Otto recebe a notícia que Tânia está internada no hospital. Lorena quer saber mais como é namorar. Helena e Song dão risadas da menina. Eric fica chateado por Song e Helena zombarem que ele está em um relacionamento e não beijou Poliana. No hospital, Otto pede desculpas à Tânia. Davi alega que Tânia pode ser a paciente zero do heptavírus no Brasil. Renato faz dupla com Ruth em uma atividade de educadores. Ele flerta com a diretora. Capítulo 126, segunda-feira, 12 de setembro. Poliana e Eric estão namorando. Por confusão na escola, Eric leva a suspensão, sendo afastado por 15 dias da rádio da escola. Celeste deseja mais dinheiro de Tânia. Otto faz chamada de vídeo para Tânia e pede para ela se cuidar em relação ao heptavírus. Poliana fala para Eric junto com ela para contar a novidade para Otto. João passa pelo novo casal e parabeniza o início do namoro. Eric chega na casa de Poliana e anuncia a Otto que pediu sua filha em namoro. Cassie e Gleice vão até a Look for Tech assinar contrato. João pergunta a Bento se ele sabia do plano de Eric impedir Poliana em namoro. Otto conversa com Poliana sobre a reação da notícia do namoro. Otto pergunta se sua filha aceitou se envolver por pressão ou se realmente gosta do menino. Cassie insiste para Luca dar mais uma chance para Song no processo seletivo. André afirma a Raquel que ela está devendo jantar de verdade a ele. Marcelo nota Eric e Poliana no intervalo e descobre que eles estão juntos. Otto conversa com Luisa sobre o relacionamento da filha. João admite para Marcelo que ainda gosta de Poliana. Capítulo 127, terça-feira, 13 de setembro. Marcelo aconselha João a abrir o jogo com Helena. Song vê um vídeo de Cassie no perfil das redes sociais da Look for Tech como nova contratada e fica com inveja. Eugênia tem insegurança e medo de perder os filhos. Cláudia diz para ela admitir fraqueza a Davi e falar a verdade à família. Sarah revela que encontrou informações do número recorrente que realizou ligações para a portaria da casa de Roger. O telefone está cadastrado no endereço da casa de Tânia. Luigi convida Song para ir ao clube. Song alega que está chateada porque Cassie deu um jeitinho de prejudicá-la no processo seletivo da Look for Tech. Luigi duvida da atitude de Cassie e incentiva a Song a conversar com ela. Eric avisa a Helena que ficou sabendo pela Song que Cassie deu um jeitinho de prejudicar os participantes da Look for Tech. Por isso ela foi a única aprovada. Joana declara a Cláudia que quase beijou o Sérgio. Marcelo pergunta a Glória se Tânia entra muito em contato com o porteiro do prédio para conversar com ela. No esconderijo, Pinóquio se torna impaciente e fica pulando em uma perna só. Joana comunica a Sérgio para eles tentarem se resolver, mas com uma condição, terapia de casal. João resolve terminar com Helena. Capítulo 128, quarta-feira, 14 de setembro. Cassie descobre a fofoca do término de João e Helena e repassa para Poliana, que sorri com a notícia. Cassie questiona a Poliana se ela está arrependida do pedido de namoro de Eric. Eugênia e Davi apoiam Helena no fim do relacionamento com João. Sérgio e Joana começam a terapia de casal. Eugênia diz a Davi que teve medo de revelar que a mãe biológica das crianças entrou em contato. Helena cutuca a Cassie achando que ela sabotou o processo seletivo. Elas começam a brigar. Jefferson pede Brenda em casamento. Bento pergunta a Eric como é namorar. O garoto popular responde que ainda não beijou Poliana, pelo menos não nessa fase do namoro. Cassie fica chateada com Helena e Song por explanarem verdades. Euna afirma que leu uma reportagem na biblioteca municipal e que o Pinóquio já tinha sido roubado antes, mas foi recuperado e que tentou roubar o boneco foi o pai de Roger. Cassie acobra Song. Roger leva Pinóquio na Look for Tech para Luca conhecê-lo. Vamos lá.